Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participe de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados a inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Você fundou Startups, é investidor anjo e agora é Head de Startups na Amazon aqui no Brasil. Como foi a sua entrada e adequação na cultura dessa gigante do mercado? Porque você falou de 95, 95 eu estava em Seattle, eu vi que você foi recentemente para lá, a gente fala um pouquinho sobre isso, eu fiz high school lá na Lake Washington, high school em Kirkland, do lado de Redmond, e estava surgindo a Amazon naquele momento. E aí de repente agora, o ano passado, você entra nessa gigante do mercado. Fala um pouquinho para a gente como foi essa entrada, para que as pessoas que estão aqui do outro lado compreendam um pouco a mecânica de atuar em uma grande empresa, especialmente quanto à cultura. Perfeito. É sensacional a sua experiência, quero saber mais um pouquinho também, de ver a Amazon nascer de perto. Eu, como você falou, eu fui founder de Startups durante muito tempo e realmente senti na pele as dificuldades de um empreendedor aqui no Brasil. Foi muito difícil, ainda que eu tenha sido também executivo de empresa de tecnologia antes, nunca numa empresa do tamanho da Amazon. E eu tive várias dificuldades para fazer as coisas acontecerem com a minha startup. Eu fui, inclusive, acelerado pela Visa, pela Endeavor, pela 500 startups aí fora do país e aqui no Brasil também. Mas realmente, se achar um product market fit, construir um negócio viável, numa startup é bem difícil. E eu tive a oportunidade, fui convidado para criar esse segmento de startups aqui na Amazon Web Service, a nuvem, aqui no Brasil. Isso foi em 2019. E a verdade é que, para mim, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Porque não tem vida mais difícil do que ser empreendedor, não, sinceramente. Meu André. Com certeza. Pois é. Então, realmente, é uma empresa gigante. É. Mas é uma empresa que faz o que eu mais gosto, que é inovar. A inovação está no DNA da Amazon, desde o seu nascimento. E aqui, a forma da organização é o famoso Two Pizza Teams, que são times pequenos, de até 8 a 10 pessoas, que se alimentam, se satisfazem com duas pizzas. São pequenas startups. Então, aqui, a gente é formado por milhares de pequenas startups. Mas tem uma cultura muito bem definida nos 16 princípios de liderança, que foram lançados mais dois esse ano. Que eu recomendo todo o pessoal aí a estudar um pouquinho mais, que eu tenho orgulho que não fica num papel. Faz parte do nosso vocabulário, do nosso tomado de decisões, que estão sempre baseadas, principalmente, no número um, que é a obsessão pelo cliente. A gente é obcecado pelo cliente e isso sempre pautou a minha vida, o respeito pelo ser humano e a vontade de ajudar. E essa é a cultura da Amazon. E, para mim, foi um fit instantâneo. Ainda aqui, obviamente, a empresa é de 1 milhão e 300 mil pessoas. Nem todo mundo. Então, a gente tem que entender que vários processos são muito bem organizados. Eu tenho sorte que a empresa, como você falou aí, nasceu 26, 27 anos atrás. Mas, quando começou também, sofreu bastante, como qualquer outra startup, né? E aí, eles têm evoluído muito mais na organização. E é legal que a gente atrai pessoas que tenham esse mesmo fit cultural, de querer ajudar, né? Que são focados e obcecados no cliente. Então, para mim, sinceramente, foi uma mudança bem fácil. Eu estava acompanhando você nas redes sociais e vi que você esteve recentemente lá em Seattle. E é curioso porque todo mundo pensa que todas as empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão no Vale. Não é bem assim. Tem N hubs lá nos Estados Unidos. Quando a gente fala de tecnologia, tem Austin, tem N em outros lugares. E Seattle, você tem a Boeing, você tem a Starbucks, você tem muitas outras empresas. Inclusive, a Amazon surgiu lá. E uma empresa gigante, com mais de, se eu não me engano, você falou, mais de um milhão de funcionários. Você esteve na sede. Em termos de cultura da empresa, lá e aqui, você percebe, obviamente que a gente está em tempos de pandemia, mas você percebe que ela mantém essa cultura de empresa. Como que você enxerga isso para a gente compreender um pouquinho mais os bastidores de quem está lá dentro da Amazon? Nossa cultura é extremamente enraizada, né? Na nossa comunicação, inclusive, no processo de decisões, quando eu mencionei dos nossos princípios de liderança, tá? Então, nos facilita muito trabalhar com nossos colegas tendo esses valores, esses princípios, nos direcionando. A gente ganha muito tempo a partir do momento em que a gente consegue utilizar e balancear os princípios para tomar decisões sempre com foco no nosso cliente no longo prazo, tá? Mas a gente contrata pessoas, né? A gente tem presença aí em todos os continentes, a gente contrata pessoas justamente de mais diversas origens, gêneros, raças, credos, justamente porque nossos clientes também têm todo tipo de origem. Então, assim, a gente é totalmente defensor e embaixador na diversidade e inclusão, até porque, como é o nosso último princípio de liderança foi divulgado, nosso tamanho, nossa escala gera muita responsabilidade também. A gente sabe o nosso papel de também dar exemplo com a sociedade. Então, a verdade é que, independente de estar nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, a gente tem colegas, fundamentalmente, que estão seguindo os mesmos princípios de liderança. Então, a cultura é bem similar da empresa em si. Ainda aqui, a gente se adeque para estar o mais próximo possível de todos os nossos clientes. Eu tenho pessoas do meu time que moram no Nordeste, no Sul, em Minas Gerais, nos grandes ecossistemas de startups, justamente para estar o próximo, o mais próximo possível de nossos clientes. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participe de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo.